Alessandro estava na missa na Basílica e depois aproveitou para dar uma conferida nas apresentações na concha acústica na Praça Santuário de Nazaré, aqui em Belém. Parabenizar pelo evento, pela programação, isso é muito bom. Nós que temos dentro do nosso coração a crença, a fé em Nossa Senhora, em Jesus, na Sagrada Família. É muito bom esse incentivo para que a gente possa, cada vez mais, refortalecer essa nossa fé em tempos tão difíceis. A programação, que muita gente parou para acompanhar, faz parte do projeto Sexta Cultural Mariana, realizada pela diretoria da Festa de Nazaré. Essa nossa programação na Praça Comaria é a primeira que nós estamos realizando, mas na realidade nós estamos aperfeiçoando uma programação que nós já tínhamos ano passado, que era a Sexta Cultural Mariana. Esse projeto da Sexta Cultural Mariana, ele foi tão bem aceito pela população, que a diretoria da Festa resolveu ampliá-lo. Então, em vez de fazer só na sexta-feira, nós vamos fazer o final de semana. A programação do Na Praça Comaria conta com uma programação toda especial, voltada à família e aos devotos de Nossa Senhora. Uma das atrações especiais é a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A Ellen é devota de Nossa Senhora. Emocionada, ela aprovou a iniciativa. É mais puro e verdadeiro. O amor que a gente sente, a gente não sabe nem explicar. É muito grande mesmo, é satisfatório. De acordo com a diretoria da Festa de Nazaré, todo o final de semana de cada mês, das 7 às 10 horas da noite, será realizado o projeto, que além das atrações musicais, também vai contar com a venda de comidas típicas. Nesta primeira edição do Na Praça Com Maria, passaram pela Concha Acúrtica seis atrações, entre elas, da Banda Sinfônica da Polícia Militar. É tudo um processo já de preparação para o Sírio 2022. Evangelizar as famílias, evangelizar as pessoas, trazer as famílias aqui para essa praça, que é tão bonita, que é o lugar central, de fácil acesso. Então, esse que é o principal objetivo. É evangelizar, fazer as pessoas ouvirem uma boa música, ter uma boa atração, fazer um lanche e, assim, ocupar de uma forma satisfatória essa praça. Trazer as famílias para ocupar essa praça. Tem um brinquedo, nós temos lanche, nós temos comidas típicas, enfim. Tudo propício para que a família venha dentro de um ambiente saudável, com rigor do controle das normas de proteção sanitária. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti